Olá, o canal Mundo Caleidoscópio traz esse mousse de maracujá que tem um elemento surpresa. Vamos aos ingredientes. Um copo de suco de dois maracujás, uma lata de leite condensado, três colheres de creme de ricota, essa é a surpresa, e meio pacotinho de gelatina sem sabor. Bem, desta vez eu usei creme de ricota substituindo o creme de leite, tá? Deu tudo certo. Aí está, meio pacotinho de gelatina sem sabor, dissolvi em meia xícara de água fervente. O suco de maracujá, são dois maracujás, você faz o suco, e eu usei essa ricotinha, um creminho de ricota. Ele é bem suave, e não tem sal, tá? E uma latinha de leite condensado. Desta vez, eu usei o mixer, e eu não fiz bagunça, deu tudo certo. Acompanhe, então, essa etapa de mistura dos ingredientes. Antes de usar o mixer, eu achei melhor misturar os ingredientes manualmente. Então, misturei um pouquinho, já incorporei os ingredientes, e só depois usei o mixer. Você pode usar o liquidificador, fica legal também. Eu não usei o liquidificador, porque ele é muito grande, e na gravação do vídeo, atrapalha um pouquinho. E o mixer é menorzinho, fica mais fácil. Finalizada esta etapa, eu coloquei a mistura numa vasilha, e levei para a geladeira por duas horas. Neste meio tempo, eu fiz uma calda, com sete colheres de açúcar, dividi um maracujá ao meio, retirei a polpa, e juntei a esta calda, até que ela chegasse no ponto, ponto de fio. Depois, finalizei colocando por cima. Depois que ela estava bem fria, coloquei e ficou desse jeito. Olha que maravilha! Espero que tenham gostado desse vídeo curtinho. Que deixem o like, se inscrevam, compartilhem o vídeo, e também ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigada! Então, voltei... a memória a memória a men Missionary-Baddle. E aí Tchau.